Fala Filipe, tudo bom? Você mandou uma mensagem pra mim até hoje e nunca foi respondido. Filipe, por favor, meu amigo, eu vi teu comentário por um acaso aqui e resolvi fazer um vídeo. Não é que eu não te respondi porque eu falei, ah lá, o Filipe, eu não vou responder o Filipe. O Filipe não merece ser respondido. Filipe, é que o volume de mensagens que chega são muito grandes. Eu tenho dois WhatsApp, os dois WhatsApp estão repletos de mensagens. E muitas vezes a pessoa manda, bom dia. Aí eu falo, bom dia. Aí o cara, quanto fica a estrada? Cara, gente, tá bom? Tudo bem. Quanto fica a estrada, a cabine simples pra produtor rural, CNPJ, alguma coisa que seja mais específica às vezes. Então eu não consigo responder a todos e dar atenção que vocês merecem, entendeu? Não é maldade, não é ruindade. Eu fiz outro WhatsApp só pra vendas online, por quê? Porque os meus clientes de mais de 13 anos aqui da Fiat estavam ficando de lado. Porque muitas vezes eu fazia algum anúncio de promoção e soltava o meu telefone aqui. E daí começava a chegar 100 mensagens de uma vez. Imagina, Filipe, chegando 100 mensagens no teu telefone de uma vez só. Imagina pessoas te ligando 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Você acorda pra ver se é um parente teu que tá passando mal. Ou a tua mãe que tá precisando de alguma coisa. E não é. É um cliente te ligando. DDD 70, DDD 80, DDD 60, DDD 40 e pouco. DDD 85, DDD 85, você não sabe nem da onde é. O cara te liga 2, 3 horas da manhã. Então o que eu fiz? Opa, fiz um telefone de WhatsApp para aqui as redes sociais. E tem o meu WhatsApp que eu uso pros clientes da loja. Porque chegava lá sem mensagem. Às vezes o João, o Manuel, que já tinha comprado 4, 5 carros comigo. Muitas vezes estava precisando de uma assistência, de um atendimento. Ou até de comprar um carro. E eu não tinha como dar esse atendimento presencial. Então eu filtrei. Tem dois WhatsApps. E eu respondo na medida do possível. Mas eu não consigo responder todo mundo. Outra coisa que eu parei de fazer também, Felipe. Eu saí do serviço hoje, sábado, meio-dia. Eu fico bem pouco no telefone. Eu ficava gravando vídeo. Eu ficava respondendo. Eu ficava isso. E eu não tava tendo vida. Então eu chego em casa. Eu tento ficar off do telefone nos finais de semana. Lógico que eu respondo uma coisa ou outra ainda assim que possível. Mas não mais daquele jeito que era até pouco tempo atrás. Porque eu tive a conversa com a minha esposa. Tive a conversa com a minha terapeuta. E eu tinha que ter vida, né? Eu tinha que cuidar da minha família também. Não só de vocês clientes, né? Por mais que eu precise vender, a gente tem que ponderar. Tudo que é em excesso na vida não faz bem. E excesso demais de celular, de rede social não faz bem. Então tá bom, nego? Desculpa não ter te respondido. Manda mensagem pra mim que eu vou tentar responder novamente. Tá bom? Abraço!